Eu sou um celeiro da arte no berço mineiro Sou do campo, da serra, de impero, minério, de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De contar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou o filho dos montes e das estradas reais Meu caminho primeiro, vem brotar dessa fonte Sou do seio de minas, nesse estado de amante Eu nasci no celeiro da arte no berço mineiro Sou do campo, da serra, de impero, minério, de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De contar melodias de minas no Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas gerais Eu sou o filho dos montes e das estradas reais Meu caminho primeiro, vem brotar dessa fonte Sou do seio de minas, nesse estado de amante Sou do campo, da serra, de impero, minério, de ferro